O Universo Fantástico Em outubro de 1985, se materializou nas bancas de jornal uma revista em quadrinho, ousada e original, Chiclete com Banana. Criada pelo quadrinista Angeli, a revista deu o empurrão para o sucesso definitivo da Circo Editorial, dirigida pelo jornalista Toninho Mendes, amigo de infância de Angeli. O nome Chiclete com Banana é uma referência à música que ficou famosa na voz de Jackson do Pandeiro, transformada pelos tropicalistas em símbolo de miscigenação de ideias, que unia a arte pop à música popular. Angeli achou a crítica aos costumes presentes na canção perfeitas para nomear seu trabalho. Criada num momento em que o país passava pelo processo de redemocratização e de diretas já, a Chiclete com Banana não seguia o padrão habitual das revistas. Além dos quadrinhos, também tinha matérias de comportamento, crítica política, fotonovelas e ideias incômodas. E, acima de tudo, apresentava uma nova geração de artistas que retratava os anos 1980, satirizando tanto a esquerda quanto a direita, e os personagens da política nacional, com muito humor e uma crítica muito ácida. Outra revista da Circo foi Geraldão, de Glauco Vilas Boas. Geraldão queria fazer sexo com a própria mãe, usava drogas injetáveis e andava nu. No alvorecer da Nova República, testava os limites da liberdade de expressão. Glauco, considerado um dos mais ousados cartunistas de sua geração, também participou de Los Três Amigos, ao lado de Angeli e Laerte. Uma sátira de violência, sexo e drogas. Além, claro, da política e da realidade social do país. Com a revista Circo, Toninho Mendes fez uma proposta ousada. Publicar grandes quadrinistas europeus e misturá-los com os brasileiros, que não tinham espaço para uma publicação regular em bancas. Uma revolução. Duraram apenas oito edições, pois Luigi mudou-se para Londres, para estudar, e a revista ficou sem seu editor. A revista Piratas do Tietê foi o título individual da Laerte. Acompanhava um grupo de piratas que navegavam pelo rio paulistano Tietê, em busca de vítimas para saquear ou apenas torturar por mera diversão. Com grande ironia e sarcasmo, conquistava o modo de vida cosmopolita e sério da maior cidade do Brasil. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Informou Silvio Alexandre, saudoso das conversas com Toninho Mendes, para o Universo Fantástico do Olá Curiosos. Acompanhava um grupo de piratas do Tietê, em busca de vítimas para a comunidade do Brasil.